Música Em cima, f barra menos f zero barra ao quadrado mais gama barra ao quadrado. Então tudo aqui está em centímetro menos um agora, certo? Então isso aqui tem que ter uma unidade que dê isso aqui em centímetro ao quadrado, certo? Então isso aqui eu vou chamar de a intensidade de linha normalizada, esse parâmetro aqui, certo? Sigma maiúsculo barra, por definição é essa unidade aqui, sigma sobre 2pc. Não importa o que isso vai dar, mas importa que a expressão vai dar isso aqui normalizado. Sigma, né? Então a sigma barra, certo? Esse tem gama barra sobre pi, razão, certo? Florencia, se fosse Florencia, né? Certo? Então o que quer dizer? Ora, isso aqui tem dimensão de quem? Tem dimensão de inverso de frequência, certo? Que é centímetro, certo? Isso aqui é a dimensão de frequência, frequência ao quadrado. Inverso de frequência dá centímetro, comprimento, certo? Inverso de frequência espacial é comprimento, né? E agora vai ser o quê? Em centímetros. Então isso aqui é medido em centímetro, para dar isso aqui em centímetro ao quadrado. No índice ao vermelho, as seções transversais são medidas em unidade de centímetro ao quadrado. Quer dizer, em unidade não, né? Em 10 a menos 15 centímetro ao quadrado, certo? Né? Porque como essas coisas são em centímetros, certo? Isso aqui vai ser uma coisa pequena, né? Mas você tem f barra em centímetro, né? A intensidade de linha, né? Que o espectro escopista usa em centímetro, de forma que a seção transversal vai resultar em centímetro ao quadrado. Então, uma linha que absorve, a gente vai ver depois, certo? Vamos ter uma ideia aqui, né? O que é algo significativo, certo? O que é uma seção transversal de absorção que absorve muito? Agora depende da densidade, né? A atenuação, a gente falou agora há pouco, né? É igual a N, é a densidade, né? Vezes sigma, certo? Para alguma coisa cair significativa, digamos, significativamente, digamos Você entra para uma quantidade aqui Você quer que caia, digamos, 10%? Certo? Então, aqui é P menos alfa Lp, certo? Onde L é o comprimento, certo? Essa queda, vamos dizer que seja 10% Ou seja, alfa L, digamos que é 0,1, certo? Vamos botar um metro de comprimento do absorvedor, certo? Só para entender Então, o nosso alfa que a gente quer aqui, para ter uma queda de 10%, Teria que ser Isso aqui é o quê? 0,1? 0,1 É igual a 1 metro, né? Então, alfa é 0,1 metro a menos 1, certo? 1 metro é 100 centímetros, né? Então, 10 a menos 2 Isso aqui dá 10 a menos 3 centímetros a menos 1 de atenuação, certo? Então, o meu sigma tem que ser o quê? 10 a menos 3 sobre a densidade de moléculas, certo? 10 a menos 4 Numém? Que tipo de densidade pode usar para um gás? PV N Word N R T, né? Como é que a gente calcula? Densidade de um gás em condições normais 6,02 dá 23 por metro Vamos ligar Vamos dizer que a distância média quadrática A distância média de dois lados precisa de um centímetro Certo? Certo? Bem longe A densidade, digamos Acho que a densidade é razoável Deixa eu ver Um sólido A distância é 3 anjos, certo? Vamos botar 10 vezes isso Já não é mais um sólido Você não tem nenhum sólido que tenha a distância 10 vezes 3 anjos, certo? 30 anjos Vamos botar 100 anjos de distância, certo? Então a gente tem a densidade 1 sobre 100 é anjos ao cubo, certo? 1 sobre 10 à segunda 1 sobre 10 à sexta Anjos ao cubo 1 anjos é o que? 10 a menos 10 a menos 10 metros Eu vou botar 10 centímetros 10 a menos 18 metros, certo? 10 a menos 24 24 com 16 dá o que? 10 a 18 Isso é razoável Centímetro é a menos 3 A densidade 10 a menos 18 Eu tenho 10 a 15 É o que eu falei, né? 10 a 15 Vamos botar 10 a 15 Que eu acho que é mais razoável, certo? Então a densidade De 10 a 15 Por centímetro Cúbico, né? Me dá uma sessão Transversal de absorção Dessa ordem Máxima, né? No meio da linha, certo? É o máximo Falando do máximo A gente teria aí Teria aí Uma queda razoável De poliométricos, certo? Só pra ter uma ideia Do tamanho das coisas Desculpe, hein? É como se a molécula Veja A interpretação é essa Veja o tamanho da molécula 10 a menos 9 Centímetro, né? Isso aqui é 10 a menos 2 nanômetros, né? Certo? Centímetro tem 10 a 7 nanômetros, né? 10 a menos 2 nanômetros Tá certo isso? 10 a menos 2 nanômetros 0 a 1 nanômetros, né? É o tamanho do átomo de 2 nanômetros É meio pequeno Isso aí, geralmente é maior, né? Mas só pra dar uma ideia Pode ser 10 a 16, tá certo? Eu acho que o número É mais perto de 10 a 16 Que 10 a 18, né? É o sistema de mudadinho, cara Certo? Bom, pessoal Então Fica por aqui Próxima aula A gente vai falar agora Sobre resolução espectral Sobre esses outros conceitos Vou dar com prazer pra vocês Sem problema Até o fim da semana A gente vai fazer uma boa lista É bom que tem pessoas Que se lembrem disso, né? Não me deixam esquecer Ele não estava participando da conversa Tchau